Tudo bem, irmão Josimar, tudo bem? Você já está em Pimenteiras? Foi bem de viagem? Irmão Josimar, a respeito desse assunto da Bolívia é verídico. O governo boliviano deu um golpe no país, o país agora é um país comunista, mudou a lei de um dia para o outro. Ele conseguiu uma permanência vitalícia de aproximadamente 20 anos, ele está pelejando para 30, mais 20 anos já conseguiu. Ele ganhou todos os congressistas, eles assinaram a lei da nova Constituição Boliviana. E a nova lei, ela prevê o fechamento de todas as igrejas, não só a congregação, mas todas. E prevê também o não evangelismo de uma forma brutal e radical. Com pena de detenção, de prisão de 7 a 12 anos, se for pego alguém evangelizando, recrutando ou falando de Deus na intenção de evangelizar, na intenção de converter alguém. É prisão de 7 a 12 anos de cadeia e mais uma multa. E o mesmo vale para quem estiver conduzindo o evangelista e aqueles que estiver hospedando o evangelista também. E o fechamento não é só das igrejas, o fechamento é de todo e qualquer tipo de reunião, tanto evangélica ou não. Associações, mutirões com finalidade de reunião e ONGs, enfim. Tudo que reúne pessoas para tratar qualquer assunto, seja evangélico ou não, está proibido na Bolívia. Os governos, tanto estaduais como municipal, serão nomeados por ele, pelo Evo Morales, e serão as pessoas do mesmo partido dele, tanto é que não terá mais outros partidos, foi cancelado outros partidos, foi inibido, não existe mais. Essa lei está aprovada, ela entrará em vigor daqui a 18 meses, que é o tempo suficiente para todos se ajustarem, tomar conhecimento do novo regime. E, infelizmente, as igrejas terão que fechar, não é só a congregação, mas todas, a Assembleia, todas, católica, enfim. Havendo denúncia contra qualquer pessoa, seja patriota ou seja estrangeiro, no nosso caso, que a gente está sempre lá em missão, a lei vale para todos. Então, essa é a situação. A lei também prevê que as empresas privadas, elas deixam de ser empresas privadas, Elas passam a ser estatais. Os funcionários privados passam a trabalhar para o governo, passam a ser funcionários públicos. Quem tinha casas, fazendas, propriedades, tinha, não tem mais. É tudo do governo, tudo é monitorado 100% pelo governo. Os meios de comunicação, todos monitorados pelo governo. Então, eu vou passar para você algumas conversas minhas com vários irmãos de lá da Bolívia, irmão juiz, irmão que é advogado. Conversei com um ancião de lá de Beni, da capital de Beni, de Trinidad. E ele passa alguma orientação, né, para nós termos conhecimento do que está acontecendo. Tem também um áudio aqui que eu vou passar para você, que ele é bem explicativo, de uma mulher que também é missionária, de uma outra denominação. Ela explica também com bastante clareza. Vou passar também a, como prevê a lei, o artículo 88, para você ter bastante conhecimento nesse assunto. Porém, nós ainda temos essa liberdade de atender a obra de Deus até o próximo ano, que seria 18 meses, tempo suficiente para todos se ajustar. Nós cremos que Deus fará uma obra, porque se for o tempo, realmente isso vai acontecer. A lei já existe, mas ela entrará em vigor só a partir de 18 meses. Se for o tempo, vai entrar em vigor essa lei. Se não for, eu acredito que Deus fará uma grande obra. O alarido, o clamor do povo boliviano poderá subir ao céu e Deus tomar uma grande providência. Esse é o conhecimento que a gente tem. Mas eu vou passar para você ter uma noção melhor de alguns áudios, de conversa minha com alguns irmãos lá. Tá bom? Deus abençoe. Faz Deus. Acabou. É, tá bom.